É que minha dúvida é assim, como será que eu tenho, será que eu tenho, tipo, vou conseguir com esses poucos tempos de estudo, será que eu, tipo, que eu vou me edificar, óbvio, mas assim, com esse pouco tempo de estudo que eu vou fazendo obrigatório, será que eu consigo, assim, adquirir uma nota boa, assim, mais ou menos, ou, tipo, mais ou menos, assim, Tipo, depende da minha dedicação Dar uma resposta exata pra sua pergunta, não tem como, tá, eu não tenho como dizer se é possível, assim, eu não tenho como te dizer, porque assim, eu não sei qual vai ser a sua rotina, não sei qual vai ser a sua dedicação, não sei qual que é a sua base O fato é, né, você quer ouvir a verdade, né, ou você quer ouvir a verdade? Não, a verdade, a verdade é sempre boa, sempre boa A verdade é nada mais que a verdade E conhecereis a verdade e ela vos libertará Então vamos lá Exatamente Como diz o Evandro Guedes, né, a mentira dói a vida toda e a verdade só dói uma vez, uma coisa assim, né, então Parafraseando sábio Evandro Guedes, né, é mais ou menos o seguinte É possível passar num concurso nível SPSEX estando no serviço militar obrigatório? É possível Vírgula Porém, é muito difícil Muito mais difícil que uma pessoa que, por exemplo, já está se dedicando Desculpa, só está se dedicando para os estudos Sim Então, essa é a primeira coisa É possível, tanto que eu não sei se você viu Eu postei aqui há algumas semanas o caso de um guerreiro Que foi aprovado na ESE e na SPSEX estando no militar obrigatório No serviço militar Não sei se você viu Então é possível Porém, é muito, muito difícil Por quê? Por quê? Dependendo do quartel Assim, independente do quartel A rotina do soldado, recruta, é muito pesada Em alguns locais é mais pesada que outros Tá? Então, esse é o primeiro ponto Segundo lugar Você me parece ser um jovem realmente focado, organizado Um cara que está querendo, né Isso é excepcional Tipo assim, você está buscando orientação Você não está perdidão Isso é bom Só que a sua rotina, ela vai mudar completamente Você não vai ter horários fixos Você vai ter serviço no final de semana Você vai ter atividade de campo Às vezes você vai se programar para estudar um dia e não vai poder Porque você vai ser puxado para o serviço Ou porque você vai para alguma atividade Você vai estar cansado Porque você vai acordar cedo e dormir tarde Então, todas essas coisas vão atrapalhar os seus estudos Isso eu não tenho dúvida Isso é um fato Vão atrapalhar os seus estudos Eu não sei se vão atrapalhar os seus estudos A ponto de fazerem com que você não seja aprovado As chances são É que isso aconteça Que atrapalhe você A ponto de você não ser aprovado Então, eu estou te falando a verdade Existe a possibilidade Existe a possibilidade Existe a possibilidade de você passar por tudo isso E ser aprovado? Existe Só que é muito difícil Você vai lidar com horários limitados Cansaço Cansaço psicológico E outra coisa Você vai lidar com o cansaço De achar que a vida de soldado É igual à vida do militar em formação Então, o que isso pode causar? Pode causar que você se desmotive Você fala assim Ah, exército não é pra mim não Por quê? Porque a sua vida de recruta A vida de recruta é uma merda Assim como a vida A vida do militar em formação Também é uma merda Só que são merdas diferentes É porrada É pancadaria Porque é assim que você se forma É difícil pra caramba Quando eu falo merda é nesse sentido É porque é difícil Então Assim Dito tudo isso O que é que eu sempre recomendo? Eu sempre recomendo o seguinte Se você A galera tá tendo um papo em inglês aqui Nos comentários aqui Então vamos lá Se você não tem Uma necessidade financeira Do serviço militar obrigatório Se você não tem Ah, tenente Eu não Eu consigo Viver Sem o meu salário Do serviço militar obrigatório Porque a minha família Vai me ajudar Ou porque eu tenho condição De ter um emprego Mais tranquilo Ou porque O meu pai Tem uma loja E ele vai me empregar Lá meio período Ou meu tio Ou porque Eu consigo dar aula particular E ter uma renda Entendeu? Se você consegue viver Sem o dinheiro Do serviço militar obrigatório Eu recomendo Isso eu recomendo Pros meus alunos Que pra mim São meus filhos Eu recomendo Que você não Vá pro serviço militar obrigatório É isso que eu recomendo Porque Definitivamente O serviço militar obrigatório Vai reduzir O seu tempo de estudo Você vai ficar mais cansado Isso é fato Se você conversar Com qualquer militar Ele vai te falar isso Não tem como não ser Verdade Então assim Vai reduzir Sua vida vai ser mais difícil Porém Muito mais puxada Porém É possível ser aprovado É possível Beleza?